Das rodovias para a área urbana, na região de Manhuaçu, a Operação Carnaval foi realizada pela Polícia Militar durante as festas, fiscalizações nas 24 cidades da área de cobertura da atuação do 11º Batalhão de Polícia Militar. A gente conversa sobre esse assunto agora com a repórter Alessandra Garcia. Boa tarde, Alessandra. Ei, Saulo, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão conosco. Primeiramente, que bom falar com você aqui no Balanço Geral. Seja bem-vindo, né? Você aí, principalmente hoje nesse dia que é comemorado o Dia do Repórter. Meu parabéns a você que essa referência, repórter durante tantos anos, é um grande exemplo para a gente. Agora, voltando à informação, Saulo, são 24 municípios, como você bem disse aí, que fazem parte desse 11º Batalhão, né? Sobre responsabilidade do 11º Batalhão. São cidades que são Simonésia, Manhumirim, Manhuaçu, Abricampo, Santa Margarida, Lajinha, Mutum, Alto Jequitibá e Cayana, entre outras cidades. E nessas cidades houve festas de carnaval, houve festejos e de acordo com o balanço divulgado por este batalhão, Nesse período de carnaval, foram apreendidas aí drogas nas cidades de Manhuaçu, Abricampo, Santana do Manhuaçu e também Simonésia. Armas de fogo foram apreendidas em Sericita, Santana do Manhuaçu e também Manhuaçu. E no total aí, 15 pessoas presas em todas essas cidades aí que a gente citou. A polícia afirmou que além dessas apreensões, dessas prisões, não foram registrados nenhum crime violento, né? Que são aqueles crimes com uso excessivo de força, crimes com mortes, também estupros, lesões corporais, sequestros, entre outros. Então, no resultado final aí, foi um carnaval tranquilo, sem nenhuma intercorrência de destaque durante esses dias. Saulo, eu volto com você.